Se eu quero abrir acorde com voz, eu preciso de pelo menos 3 pessoas Cada um canta uma nota e elas vão cantar simultaneamente e eu abri um acorde Mas hoje, a gente tá aqui pra falar sobre voicings Daí vamos pensar o que é voicing, o que significa voicing Voicing é um negócio que você pode fazer pra muitas coisas E daí vamos parar pra pensar na palavra voicing, que é de vozes, né? Vem de vozes E daí, gente, o que acontece? O que um acorde é? O que uma harmonia é? É uma junção de vozes, de vozes sendo tocada ao mesmo tempo Por que eu acho que chama voicing, né? Vem de esse negócio de vozes, né? Porque lá, quando a música surgiu lá, tipo, não quando a música surgiu Mas quando a igreja resolveu fazer a música ser, tipo Os caras eram pagos pra estudar música e não sei o que E eles faziam os corais da igreja E muito da música se desenvolveu a partir disso, né? Porque o cara, antes, os cantos gregorianos, eles eram cantados em uníssonos, né? Daí um cara, de repente, falou, não, era em uníssonos e quintas, né? Sabe com essas coisas assim? E daí, os caras foram desenvolvendo a partir disso daí Isso daí, porque que isso aqui ainda não é um acorde, né? São vozes caminhando, né? Vozes, são duas vozes Tem uma voz fazendo a tônica E a outra voz do coral fazendo Até, daí quartas, os caras faziam também, né? E daí o cara, até que alguém resolveu fazer em terças Sextas E daí começou a surgir contraponto E não sei o que, até que os caras desenvolveram essa harmonia Que eu só peguei esse gancho pra falar do quê? Dessa historinha dos cantos gregorianos Pra falar que tudo, um acorde, na verdade, são vozes São vozes Então se você pega uma voz tocando a tônica Uma voz tocando a terça E uma voz tocando a quinta Se você fizer o mesmo E a gente que toca a guitarra A gente toca o instrumento o quê? Um instrumento harmônico, né? É um instrumento harmônico Ou seja, a gente consegue tocar várias notas ao mesmo tempo Agora, por exemplo, um saxofone Igual eu tava falando, ele não consegue Só dá pra soltar uma nota Então, eu preciso, pelo menos pra eu formar um acorde E daí, por exemplo Esse princípio entra pra essa mesma coisa Eu preciso de um saxofone, um trompete Um sax alto, um trompete e um tenor, por exemplo Entende? Daí eu vou conseguir abrir um acorde pros caras Né? Se eu for precisar Se eu quero abrir acorde com voz Eu preciso de, pelo menos, três pessoas, né? Porque daí eu consigo Cada um canta uma nota E elas vão cantar simultaneamente E eu abrir um acorde Por isso que é chamado de voicing Existem Muitas maneiras De fazer Os tais dos voicings E a gente vai falar E eu vou mostrar aqui pra vocês Muita coisa legal A respeito disso A gente tem um acorde Uma nó Vamos pegar só Vamos pensar no básico Vamos começar da tríade, né? Vamos começar de uma tríade Pra gente começar bem tranquilo A gente tem as notas Dó, Mi, Sol Vai ser o acorde de Mi De Dó, desculpa Vai ser o acorde de Dó Dó, Mi, Sol Certo? Eu tô tocando esse acorde Dó, Mi, Sol Mas e se de repente eu pegasse E tocasse Em vez de tocar Dó, Mi, Sol Eu tocar Dó, Sol, Mi Ó Dó, Sol, Mi Eu vou ter o mesmo acorde Só que É um voice indiferente Entende? É porque E por que é um voice diferente? Porque a sonoridade é diferente Quer dizer A sensação O acorde é o mesmo As notas são as mesmas Mas olha Um acorde é mais fechado E eu falei bastante disso essa semana, né? E o outro acorde é mais aberto E se eu fizer Tônica Terça E quinta Por exemplo Posso fazer A mesma coisa Se dá A gente vai entender Como que isso funciona Mas se dá Porque eles começam a chamar de inversões Eu posso tocar notas Dó, Mi, Sol Eu posso tocar Dó, Sol, Mi Eu posso tocar Mi, Sol, Dó Eu vou ter o acorde de Dó Eu vou ter o acorde de Dó Daí Entra o lance Eu vou ter um voice Aqui do acorde de Dó Mi, Sol, Dó E daí entra um lance Porque na guitarra A gente chama isso bastante de voice Porque muitas das vezes A gente vai usar essas coisas Quando a gente tá tocando com um baixista Porque o que que acontece Se eu toco isso aqui Você fala assim Isso aqui é uma inversão Daí eu tenho que pensar o seguinte E aí Eu tô tocando com um baixista Ou eu tô tocando sozinho Se eu tiver tocando sozinho Eu fizer um arranjo Por exemplo Tô tocando sozinho Eu fiz esse arranjo Soou Soou como uma inversão Porque quem tá tocando a nota mais grave Sou eu Só que Olha que interessante Vou fazer um baixo aqui Se eu tô tocando com um baixista Dó maior Se eu tô tocando com um baixista Eu toco isso aqui Isso aqui não é uma inversão É um voice Vocês entenderam por quê? Soou como Dó Porque eu tenho um baixista tocando Dó Então Qual que é o princípio? O princípio É que é o seguinte É muito legal isso Se um baixista tá tocando esse Dó Eu posso tocar o meu acorde Dó Mi, Sol Do jeito que eu quiser E com isso eu posso criar várias coisas Em relação a arranjos Em relação a sonoridades E eu vou tocar muito mais próximo Do que um pianista toca Porque geralmente E eu tava falando E eu falei isso Daí eu Até o pessoal comentou hoje Como fez uns comentários lá Eu até ia responder ao pessoal Sobre Caged Que eu não vejo as coisas mais no Caged As coisas mais avançadas Por exemplo Quando a gente vai estudar harmonia Quando a gente chega num nível um pouco mais avançado Que não é muito Assim um pouquinho só Eu já não penso mais em Caged Pra acorde Eu penso em intervalos E distribuição de acordes E daí O pessoal Falou Lá falou assim Ah, mas tá tudo no Caged Tudo tá na Tudo da guitarra Tá no Caged Não sei se isso faz muito sentido Porque daí Pô, isso aqui é o quê? Modelo do quê? Pra mim isso aqui já não é Caged Já é sistema 7 Então se for falar Porque é a abertura que eu tô Sendo que o Caged Eu só posso abrir 5 casas Né, a escala do maior Que seria o modelo de Mi Né? Eu teria que fazer Ah, daí pra falar Isso aqui é modelo de Mi Pra mim eu não chamo isso modelo de Mi Eu chamo isso aqui de Spread Chord Que é um tipo de abertura específica Eu posso fazer com a Dó Dó maior com sétima maior Dó maior com sétima menor Dó maior com sexta Dó maior com sexta bemol Dó maior com sexta bemol Dó maior com sexta bemol É uma forma de abrir o acorde E o lance do Caged Ele deixa a gente preso A duas aberturas, cara Que é A fechada E o drop 2 Porque isso aqui Dó maior É a mesma coisa que isso Eu tô tocando exatamente as mesmas notas E daí que tá o erro do guitarrista Olhar pro negócio E não perceber que tá tocando a mesma coisa Em lugar diferente Né? Às vezes o cara pega e faz isso aqui, ó Daí ele faz assim, ó O cara vai fazer o solo Faz a mesma frase Em lugar diferente Acha que tá solando um negócio diferente Não Por isso que a gente tem que fazer o que, gente? Uma coisa é importantíssima A gente tem que saber Enxergar intervalos no braço da guitarra Intervalos O segredo tá aí Entende? Porque dificilmente você vai conseguir Bater o olho pro braço do intervalo E decorar as notas, exatamente Assim, pá, nota, nota Mas se você souber intervalos muito bem Ah, quem que é a terça maior de quem? Quem que é? E se basear tudo por intervalos Você desvenda esse negócio Porque é você sempre comparar Uma nota em relação a outra nota Daí você vai ver sempre Relações intervalares Eu penso bastante assim no... No... No instrumento O Dan Santos tá falando Fala, mano Passando aqui no Entre Aulas Gostei bastante dessa análise De pensar o arranjo em relação a banda Gostei dessa leitura Voice em versão Então, voltando pra isso, Dan O negócio é o seguinte Quando eu tenho um baixista Então, o que eu falei Eu posso tocar esse meu dó maior Que seria dó e sol De qualquer jeito Eu posso fazer isso E assim Vamos ser sinceros De qualquer jeito Na verdade É que tem um tanto de jeito Tem um tanto limitado Que você vai conseguir Mas olha Você pode... Ó, dó e sol Sol dó e mi, né? Outro voice Mais aberto Ó E tudo isso aqui Não é que eu tô tocando inversões Eu tô usando as inversões Pra tocar o mesmo acorde Porque como tem um baixista Tá aqui Ele tá me dando a... Seria inversão Se o baixista Tivesse tocando mi Mi Ou se ele tivesse tocando sol E eu tivesse fazendo esses voices Daí seria dó Com baixo em mi Ou dó Mas como ele tá tocando dó Tudo isso que eu toco Qualquer jeito que eu toco Dó, mi, sol Eu consigo tocar Eu posso... Vai ser um dó maior pra mim Carlos tá perguntando aqui No campo harmônico As estruturas baixas São adicionadas a partir Do empilhamento de terças Assim como as altas Sim, cara É, você que tava... A gente tava batendo papo Antes ali, né? Meu querido, é isso Você tem tônica Terça, quinta e sétima Daí você tem Nona Décima primeira E décima terceira Tudo empilhamento de terças E você fazer esse acorde no piano Você consegue tocar tudo, né? Na guitarra Não dá Você tem que escolher notas, né? Você tem que tirar a nota É um pouco diferente Então ficou claro O que que são voicings? São maneiras diferentes Antes de você dispor os acordes Eu vou passar aqui pra vocês Alguns voicings aqui de dó maior E vamos refletir sobre isso um pouco também A gente vai fazer A partir das inversões A gente vai achar os voicings E eu vou mostrar pra vocês Como achar Eu sempre gosto Eu vou agora entrar em tétrades, tá? Então, um acorde de quatro notas E eu vou explicar pra vocês Como que a gente acha voicings Né? A partir do lance das inversões Uma coisa muito importante, gente Tem vários vídeos aí no meu lá No Insta No YouTube também Falando sobre drop E eu não vou entrar muito nesse pack Vamos ter que entrar um pouco, né? Em drop Mas a ideia é Que a gente tem que pensar o seguinte Eu quero passar um negócio mais prático pra vocês Então a gente vai pensar mais Nos voicings Pra não virar inversões Existe um negócio que é chamado de Menor intervalo Limite do intervalo grave E isso Faz com que Se eu tocar certas coisas no grave Elas não vão soar muito bem Porque vai embolar esse grave Então a gente vai Eu vou priorizar A gente fazer esses voicings Aqui Mas na parte aguda Pra gente poder usar Aí com o baixista E poder fazer os intercâmbios De acordes Que é o que eu vou mostrar Que é o barato da coisa Então ó Mas vamos começar aqui ó Vamos pegar esse dó maior Com sétima maior aqui E esse aqui É uma abertura específica de acorde Que é chamado de drop 2 Que é tônica Quinta Sétima e terça Se eu fico Como que eu acho outros acordes? Eu pego essa estrutura E vou mudando minhas notas Por exemplo a terça pode virar menor A sétima pode virar menor Pode virar sexta A quinta pode virar quinta aumentada Pode virar quinta diminuta Entende? E eu consigo achar qualquer acorde aqui Por exemplo Se eu volto a quinta meio tom Eu tenho dó Maior com sétima maior E quinta bemol Ou dó maior com sétima maior E quarta aumentada Você pode chamar assim É um acorde Nossa mas que acorde é esse? É um acorde de dúvida Que vem lá do lídio E vários acordes você consegue achar Só movimentando Gente por exemplo Dó maior com Se você souber o que? Intervalos Por isso que é importante saber intervalos Eu sei que isso aqui é uma quinta Eu sei que isso aqui é uma sétima maior E eu sei que isso aqui é uma terça Pô e como que você sabe isso? Fazendo exercícios gente Tipo É pegar lá E pô Terças Eu tenho vários exercícios Que eu passo pros meus alunos Eles podem falar pra vocês né Você vai fazer aí pela escala De um jeito bem Lúdico mesmo né Pra ser musical né Achando as terças Pra A terça aqui ó E a décima Né Que é a terça e uma oitava acima Ah Daí vamos lá As sextas E você fazendo isso Cara Você vai começar a saber Onde estão todos os intervalos Onde que estão Onde que estão as notas O que que tá acontecendo né Então isso é importantíssimo gente Saber Onde estão os intervalos No braço do instrumento Então gente O que que eu vou fazer com os voices Eu vou pegar aqui ó Dó maior com sétima maior E daí agora eu vou fazer O meu primeiro voicing Que é a minha primeira inversão Disso aqui Olha que interessante A minha primeira inversão Disso aqui Então o dó Como que eu faço isso Opa Voltei Como que eu faço isso Eu pego o dó O dó Ele vai Ter que Vir pra nota mi Tá Então a tônica vai pra terça Daí a A quinta Vai pra sétima maior A sétima maior Vai pra tônica E a terça vai pra quinta Sempre indo pra nota seguinte Que seria do acorde Eu tô com essa disposição aqui Eu tenho o dó aqui Eu vou aqui ó Esse dó que tava aqui Agora ele vai ter que virar o mi Essa é a minha primeira nota Do acorde Dessa primeira inversão Daí a outra nota É o sol aqui O sol tem que ir pro si Então Vai vir aqui ó Sol si Então Daí o si aqui ó Vai vir pro dó Eu vou ter o dó aqui ó E essa é uma inversão Muito legal Galera usa direto E aqui ó O mi Vem pra cá Pro sol E a gente tem isso aqui ó Aqui nessa corda É mais dificinho fazer mesmo Mas na corda de baixo É um pouco mais fácil Vocês vão ver isso aí Então Gente Isso aqui É um voice Pra dó maior Com sétima maior Né Eu posso tocar Ó Ó o meu dó Dó maior Com sétima maior Mas isso é inversão? Pode ser Eu usei o princípio da inversão Mas como tem um baixista Tocando o dó É dó maior Com sétima maior Né? Daí pra quem tá com o instrumento Só passando aqui ó Nota mi Aqui ó Casa sete Nota mi Nota si Com o dedinho Na corda ré Mi, si, dó Daí a gente vai ter Essa aberturinha aqui Chatinha né E aqui com o dedo Que sobrou A gente vai colocar aqui Na nota sol Na casa oito E esse é um voice Pro acorde maior Com sétima maior E aqui é o de dó Né? Daí eu vou seguir Pro próximo voice Né? O próximo voice Vai ser aqui ó O mi vai virar sol O si vai virar dó O dó vai virar mi E o sol vai virar si Então vai ter sol Dó Mi Si Esses da corda de cima Eles são mais abertinhos Mas vocês vão ver Que os da corda de baixo Eles são tranquilinhos Vou ter esse voice aqui Beleza? E o último voice Não o último Vou fazer o último aqui mesmo É esse aqui ó O sol vai virar si Só pra gente pegar o princípio Mesmo da coisa né O dó vai virar mi O mi vai virar sol E o si vai virar dó É esse aqui ó Só que eu particularmente É uma particularidade minha Eu não gosto desse intervalo De nona bemol Eu não gosto Eu passo pros meus alunos Que isso aqui Isso aqui é uma coisa A se evitar A não ser que você Queira realmente esse som Entende? Então eu faço a nota Dó virar a nota ré Daí eu vou ter isso aqui E na verdade Se eu vou mudando as notas E se eu conheço de Principalmente Das extensões Que eu posso usar nos acordes Meu a gente consegue voicings Nossa Vários, vários, vários É uma busca Enfim Você vai escolhendo Os que você mais gosta Legal Agora vamos pra parte Um pouco mais fácil Seria aqui ó A gente fazer esses voicings De dó maior Sou do piano Mas tava treinando voicings Pela primeira vez na guitar É muito libertador pensar As infinitas possibilidades De acordes para cada grau Com certeza cara Daí a harmonia Ela vai longe né Daí a harmonia Ela fica Com um negócio sem fim né cara É infinito É infinito Imagina você tem uma coisa Infinita na sua vida Pra você poder ficar fazendo Porque isso é muito bom Às vezes as pessoas acham Que isso pode ser uma coisa ruim Não, isso é ótimo cara Porque meu A música é infinita E daí você pode passar Vai passar a vida inteira Tendo o que fazer na vida Porque você vai chegar lá Com sei lá quantos anos 70 anos de idade Cara você pode estudar música E você sempre vai poder estudar Porque tocar Que é um negócio muito bom Sabe porque Senão a gente vai lá Fica lá aposenta Fica fazendo o que? Assistir televisão Pelo amor de Deus né gente Vamos tocar né Agora os voicings aqui ó Gente do Os voicings do dó maior Com sétima maior Começando aqui agora Da nota mi Então vai ser A primeira inversão Esse aqui ó Muito usado Dá pra sacar aqui né Então ó Vai ser A terça do dó Daí a sétima maior Então Terça, sétima maior Tônica e quinta Gente Eu sempre bato o olho Pra um acorde E eu sei exatamente Os intervalos Que eu tô tocando Essa que é a diferença Porque eu não pego isso aqui E faço E daí eu bato o olho E falo Ai que nota é essa Qual será que é esse intervalo Às vezes pode acontecer Em um ou outro Mas nesses aqui Mais menor Maior Dominante É meio Eu sei exatamente Se eu tô começando Da terça Se a minha nota Se a minha quinta justa Tá na ponta É por isso que daí Eu vejo a guitarra Igualzinho o pianista V Que é daí você consegue fazer Coisas mais interessantes Do que ficar tocando Somente Formatos Tudo bem tocar formatos A galera aprende Né Que é o que a gente vai fazer Mas você precisa ter Noção das coisas Pra você poder ir Pra outros lugares Noção dos intervalos Que você tá tocando Pra você poder mudar as coisas Wesley Souza Comprou um selo Wesley Souza Muito obrigado Meu irmão Ajuda a firma Demais 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 Muito obrigado Parabéns pelo trabalho Seu conteúdo é muito bom Muito obrigado Wesley É nóis Espero que você esteja Aprendendo bastante aí Então beleza Ó Vamos começar aqui ó Então ó Vamos continuar ó Esse voicinho aqui De dó maior Com sétima maior Né Mas quando eu sei Os intervalos Eu sei que eu posso Por exemplo Fazer minha tônica Virar uma nona Isso aqui também É um voicinho De dó maior Com sétima maior Ó E assim eu consigo Fazer arranjos Ó Imagine se eu soubesse Só esse formato E não soubesse As notas que eu posso Modificar disso aqui Eu ia fazer um arranjo De guitar Que poderia ser bem bonito Mas eu ia ficar nisso Né ó Eu vou pôr outro formato Mas eu posso ser Muito mais criativo Ó Beleza Então acho que todo mundo Quem tá aí com a guitar Quem tiver com o instrumento Aí ó Sacou esse voicinho aqui Né Lembrando que daí Eu posso ver Por exemplo Posso modificar ele Fazendo Ah como que eu coloco Uma nona Eu tiro a tônica Pô mas você vai tirar A tônica do acorde Daí ele vai continuar Sendo o acorde Vai Olha o nosso bass man Aqui ó Ele está ali Tocando dó Pra gente A gente não precisa Tocar mais um dó Não precisa E por exemplo A quinta Eu posso trocar Pela sexta E tem outro voicinho Olha Que louco Ó Quarta metada Enfim Entenderam a dinâmica Da coisa né Só dei aquela Entradinha a mais Só de leve Mas vamos voltar Aqui ó Dó maior Com sétima maior O próximo Vai ser esse aqui ó Quinta tônica Terça e sétima maior Esse voicinho aqui Eu já passei pra galera Na live de ontem Mesma coisa A tônica pode virar A nona E a quinta Pode virar a sexta E ó Olha o que dá pra fazer Só com voice Meu É um piano E tipo lindo né Como fica bom com é É É Como era Legal Legal Massa Então esse voicinho aqui Beleza né De dó maior Com sétima maior O próximo saindo da sétima maior Aqui ó Eu A mesma coisa Ele seria isso aqui né Ó Mas tem esse intervalo aqui ó Eu não gosto Eu troco pela nona E na verdade Eu gosto mesmo É de fazer ele assim Então ficou Daí a galera do Caged Que gosta de um Caged Me fala aqui Que Caged é esse Qual que é esse É o Modelo de sol Pode ser E esse Modelo de mi Eu não vejo sentido Em ver um negócio assim Tudo bem Você posiciona né Nada que não seja Não é que não seja vale Não é que eu tô falando assim Pega o Caged e joga no lixo Não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus gente É o princípio de tudo né É a base de como a gente Começa a enxergar O instrumento né Mas Esses acordes aqui Não tem muito a ver com isso não Tá Everton Mas para se aplicar os voices Em qualquer música Vai depender da melodia Cara Daí vai depender de De algumas coisas Daí vai depender do tipo de música Que você tá tocando Como que é essa música Mas Não cara Tipo Você pode Você pode tocar qualquer música E ela vai Vai dar certo Eu uso os voices Para qualquer música Tipo Se a música é uma Em tríade Daí você tem que usar Voicens de tríades Por exemplo Dó maior Por exemplo O que uma galera Às vezes a galera toca muito assim né Fá né O que que eu vou Eu tocaria isso aqui assim ó Olha o Natan falou Cagede é válido Para começar a entender Mas depois é isso que você está passando É É importante para a gente saber O mapa do instrumento Cagede assim né Pegar os As tríades Tal Tal Posição não sei o que Mas você entendeu também Aqui Everton Tipo Isso aqui são voices Olha eu não estou tocando Dó maior com o baixo No 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 Dó Eu estou fazendo Em sol aqui Só que o baixista Está tocando Dó Então eu tocaria isso Ah Em qual grau O contexto Se usa uma quinta aumentada Cara, você pode usar a quinta aumentada em várias cores Várias coisas No primeiro grau você pode usar Rei Jude Rei Jude O Rei Jude é A Jude tá desesperada Entendeu? Qualquer coisa Por exemplo, ó É Quinta aumentada Enfim, mas não é, ó Vamos pra outro lugar, ó Vamos voltar, gente Voices Voices Então, ó Dó maior com sétima maior Aqui O próximo aqui E o último que é aqui, ó, gente Aí vai começar tudo de novo Então, vocês estão vendo que cada um tá saindo de uma nota do acorde Esse sai do Mi São as inversões Né, eu tô usando o princípio das inversões Saindo de Sol Saindo de Si E saindo de Dó Agora olha isso, gente Pra gente finalizar E pros nossos finalmentes Esse negócio que eu vou passar pra vocês Que é muito legal E daí Isso daí é um negócio pra ficar pra vocês aí Pra vocês investigarem Pesquisar Estudar Mais Ó, Maximiliano Ficou aqui, ó Saindo do Mi Saindo do Sol Saindo do Si E saindo do Dó Gente, existem uns acordes Que eu chamo de acordes semelhantes E basicamente pro acorde maior com sétima maior É como se ele tivesse Um primo E um irmão Sei lá Na verdade dois Que é quem? O relativo menor Todo acorde Dó maior com sétima maior É a mesma coisa Que um Lá menor com sétima e nona Então, daí você pensa Ah, tipo Mas e essa nona aí? Tudo bem É Lá menor com sétima É Lá menor com sétima Inclusive eles tem a mesma nota De nota void Que é a nota Fá Que não pode entrar nesse acorde Nem o Fá pode entrar no acorde de Dó maior E o Fá também não pode entrar no acorde de Lá menor Porque senão vai mudar a característica desse acorde Outro assunto aí Mas O que que eu quero trazer? Que todos esses voicings de Dó maior Também são voicings pra Lá menor com sétima e nona Então Toda vez que eu tô fazendo esse voicing aqui Eu tô fazendo um voicing que pode ser Saindo da terça do Dó Ou pode ser saindo da quinta Do Lá menor Que seria a quinta Segunda Segunda maior Nona maior Quinta, nona maior Terça e sétima Como ele seria Se ele fosse um voicing de Lá sem nona? Só pega a nona e volta pra tônica Eu botei isso aqui E esse voicing eu também posso usar em Dó Como um Dó com sexta, por exemplo Mas ao mesmo tempo, gente Agora olha isso aqui que louco Eles são voicings É o voicings de Dó É o mesmo voicings do Lá menor com nona Aqui ó, a mesma coisa Aqui ó, o Lá menor com nona Saindo da sétima Sétima, terça menor Quinta justa e nona Aqui eu consigo colocar a tônica Olha como muda o som Só de mudar o baixo Daí o próximo seria saindo do Lá A gente não faz esse aqui saindo do Si Que seria no Dó Só que aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa saindo do Lá Que seria esse aqui Aqui ó, esse cara Tônica quinta Modelo de Ré Do KJ de Lá Mas eu gosto de fazer ele com quarta Daí eu já vou ter esse caminho aqui legal E esse aqui também é o Lá menor com sétima e nona saindo da terça Então esses acordes eles são intercambiáveis Os mesmos voicings vão servir para os dois acordes E daí, mais uma Pasmem Esse mesmo voicing também serve para o acorde Ré-Sus Porque o Ré-Sus Basicamente é um Lá menor com baixo no Ré Ré-7-Sus-4 Tá, tô falando de tétrades Então Todos esses voicings aqui eles também funcionam para Ré E esses aqui E a mesma coisa Tempo perdido do Legião é tipo um voice Meu amigo É Só que é um voice saindo da tônica mesmo Não é saindo da terça Ó, você vê ó Se eu quero Só de eu tocar esses acordes eu já posso deixar esse Legião assim, né Tipo Não, não é aqui, né Não, não é aqui, né Não é aqui, né Não é aqui, né Seguindo Vocês sacaram isso, gente? Então, ó, vocês veem esses voices aí. Vou fazer essa harmonia aí agora. Gostei dessa harmonia. Feijão. Fazer o quê? Então, por exemplo, essa música, ó. Ó, essa música, ela tem os dois primeiros acordes. É o Dó maior com o sétimo maior e depois Lá menor com o sétimo. Então, eu posso usar o mesmo voice, inclusive, com os dois acordes, né? Então, por exemplo, é. Ó, aqui no Si e o Mi. Dó. Dó. Lá. Si. Mi. Ó, ó essa onda que legal. Aqui, ó, eu vou ficar, tipo, vou preservar notas em comum. Daí, eu vou ficar nessa onda de ficar... Quanto mais notas em comum eu conseguir preservar entre os acordes, melhor. Ó. Existem um monte de voice, né? Existem um monte de voice, né? Do. E aí, eu vou ficar nessa onda de ficar. É, isso aqui é nota pedal, pode ser chamada de nota pedal, você fica aqui. Ah, ah. Esses vocês cabem perfeitamente em um arranjo com duas guitarras ou violões tocando em uma banda. Com certeza, é isso aí. Vixi, pra caramba. Pra caramba. E vocês viram aqui, por exemplo, que nesse final aqui, eu me desvencilei do quê? O que a gente tem costume de fazer na guitarra? Tocar as coisas tendo que tocar a tônica. Então você tem que estar sempre lá pensando, não é? Não importa se você pode fazer até os acordes em lugares diferentes, mas você tá sempre preso à tônica. É isso que a gente tem que se livrar, né? Você vê que aqui eu toco, eu, meu, minha tônica, eu só tô imaginando ela. Eu deixo pro baixista. Eu deixo pro baixista. E eu vou, né, fazendo, através, claro, conhecimento do braço. Mas, por exemplo, o dó maior e o lá menor é o mesmo voicing, é o mesmo acorde. Então eu já uso as mesmas coisas. Daí o si menor é só fazer a mesma coisa um tom acima. As mesmas coisas um tom acima. E daí tem o mi menor com o sétimo, que também é o mesmo voicing do lá menor. Então com quatro voicings, ó. Cinco, vai, que tem esses dois aqui, né, ó. Tipo, saindo da sexta, saindo da sétima do dó maior, né? Saindo da terça, saindo da quinta, saindo da sexta, saindo da sétima e saindo da tônica. Em lá menor, saindo da quinta, saindo da sétima, saindo da tônica, saindo da nona, saindo da terça. E em mi menor, né? Meu, só com isso aqui dá pra fazer um regaço. Não estou usando nada além, aquela, antes eu tava, tava fazendo um monte de coiseira aqui. Mas agora, especificamente, já ficou bonito pra caramba, já ficou bom pra caramba e não estou usando nada além desses quatro voicings que eu passei. Tanto pra que serve pra acorde maior com o sétimo maior e também serve pra acorde menor com o sétimo. Olha que isso daí, que maravilha. Então a gente pega uma coisa só e já aproveita pra tudo. Beleza, galera? Espero que ficou claro, tenha ficado claro pra vocês aí o que que são voicings e como que a gente pode usar eles no instrumento aí, né? É um negócio muito massa, massa pra caramba, assim. Isso é libertador, né? É assim, o que vai fazer sua harmonia sair do lugar, aprender o instrumento dessa forma, né? Mais pianisticamente. E não descaracterizou a música, o Natan falou. É, com certeza, Natan. É. Quase lá, né? Depende do fã. Depende do fã. Qualquer dúvida, vamos trocar uma ideia, me manda mensagem. Vamos bater um papo. Falou. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Até a próxima.